Boa tarde, hoje é dia, 21 de dezembro de 2016, nós estamos numa quarta-feira, vocês estão aqui visitando a obra da futura sede do Tribunal Regional do Trabalho e como vocês poderiam alocar, não existe nesse momento ninguém trabalhando, isso porque foi dado recesso coletivo a todos que trabalham aqui na obra até o dia 2 de janeiro de 2017. Mas nós também temos uma novidade que gostaríamos de relatar a todos vocês, é o prazer de saber que foi aprovado o orçamento de 2017, então o tribunal não terá problemas na continuidade dessa obra, porque foi aprovado um orçamento de cerca de R$ 35 milhões para ser investido aqui na obra de futura sede do TIT. Quero dizer mais, que eu te peço desculpas, eu não falei bem com isso, aqui se encontra do meu lado esquerdo, Jônatas Carioca, que é o nosso diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho, e o Adriano, que já falou em várias oportunidades, já é conhecido de todos, que é o engenheiro fiscal encarregado a obra. Adriano, nós estamos trabalhando aonde exatamente nesse momento, antes de entrar em recenso. Nós viamos as modelagens aqui, que foram complementadas no futuro do terceiro pavimento S, que faz parte da área dos estacionamentos. Perfeito. Então isso é muito importante, e como todos nós podemos observar, o fato altamente positivo é que nós terminamos o ano de 2016 com muitos sacrifícios, com muito forte orçamentário, mas com a obra que compreende duas torres, uma já chegou a Fumieira. Muita gente me pergunta o que é Fumieira. Fumieira porque ela já chegou ao topo, que é o décimo andar, e a outra que deverá ser erguida até o décimo andar. Bom, esse ano a gente conseguiu investir mais ou menos 28 milhões na obra, para o ano que vem, a gente já conseguiu no orçamento da União, 33 milhões e 600, a gente já tem mais de um milhão reservado do orçamento desse ano, a gente tem então um investimento possível aí de 35 milhões. Ou seja, a expectativa de 2017 é que essa obra suba ainda mais e tenha um ritmo ainda melhor do que foi em 2016, que já foi um ritmo muito bom. Bom, nós vamos encerrar aqui mais uma tomada, que na realidade é mais uma prestação de contas, desejando a todos um Feliz Natal e que em 2017 a obra continue a ser em plena atividade como ocorreu em 2016. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 Obrigado.